O Guairo hoje é um exemplo para a América do Sul, em termos de atração de investimento, em termos de valorização do entorno da viagem norte-americana. Então, é um exemplo que está sendo mostrado e nós aqui precisamos ampliar, sim, o relacionamento com o Paraguai. Não é que nós vamos levar as empresas para lá, não. É que nós podemos pegar as empresas aqui com o braço do Paraguai. E lá também, como eles têm poucas empresas, as micro e pequenas empresas poderão fornecer muita coisa para o Paraguai. De modo que é uma honra muito grande hoje estar recebendo o presidente da República do Paraguai aqui. Mas eu tenho certeza que isso aí vai dar continuidade e teremos resultados altamente positivos.